Se o passe livre não chegar, olê, olê, olá Pernambuco vai falar, se o passe livre não chegar, olê, olê, olá R.P. Bora! Pernambuco vai falar, se o passe livre não chegar, olê, 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 olê Pernambuco vai falar, se o passe livre não chegar, olê, 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 olê Pernambuco vai falar, se o passe livre não chegar, olê, 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 olê Pernambuco vai falar, se o passe livre não chegar, olê, 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 olê Pernambuco vai falar, se o passe livre não chegar, olê, 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 olê Pernambuco vai falar, se o passe livre não chegar, olê, 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 olê Pernambuco vai falar, olê, 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 olê Olê, 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 olê